Música Alguns amigos maloqueiros estão comigo Embora o picado achado que elas pousam Fica cheiroso o automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardezinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Alguns amigos maloqueiros estão comigo Embora o picado achado que elas pousam Fica cheiroso o automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardezinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Música Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrelas se embriagar Música Música